Homem de elevada estatura, curvado pelos anos, robusto, pulsos fortes, sobrancelhas bastas, olhar bondoso, botas pelos artrelhos e coleta onde guardava lapinhos e borrachas. Assim um dia o descreveu Botelho Júnior, na voz de olhão. Olhando para as fotografias da época, a descrição encaixa com a figura, mas não se deixa a memória ficar retida pela aparência. Francisco Fernandes Lopes foi o verdadeiro homem da Renascença. Licenciou-se e doutorou-se em Medicina, mas fez semestre do mundo, sem nunca sair definitivamente da sua terra. Foi sempre o Lopes, o médico que não cobrava consultas aos mais pobres. Mas a história diz-nos que a medicina foi a mais banal das suas ocupações. Foi historiador. Escreveu vários estudos sobre a verdadeira localização da Vila do Infante, que conclui ser em Sagres e não Lagos ou Cabo de São Vicente, como se pensava. Estudou e publicou vários artigos sobre a vida de Cristóvão Colombo e interessou-se pela Vida do Infante, Dom Henrique, ao ponto de ter publicado um livro que lhe valeu um prémio único, no concurso das comemorações henriquinas. Dedicou-se ao estudo da arte e da filosofia e chegou mesmo a ser convidado para ser professor na Faculdade de Filosofia do Porto, apesar de doutorado em Medicina. Escreveu óperas e melodias. A música que escutamos é também de sua autoria. Inventou um diafragma que chegou a ser comercializado para melhorar o som das grafenolas, desvendou o mistério do verso-enigma de Gil Vicente, inventou também o novo sistema de transliteração arábico-latina. Costumava dizer que para alcançar a verdade bastava ir até ao fundo, do fundo, do contrafundo de tudo. E foi o que fez toda a sua vida. Foi essa curiosidade que o levou também a descobrir uma forma de calcular o dia da semana de qualquer data e o seu espírito marcava ao ponto de ter como amigos nomes como Fernando Pessoa, Almada Negreiros ou Polido Valente. Era um homem simples com um espírito erudito, mas talvez por nunca ter saído da sua terra natal, o seu nome quase soa desconhecido no panorama nacional. Era também uma figura polémica. Dizia que dormia onde quer que fosse quando tinha sono e comia quando tinha fome. À noite, se ficava até tarde na taberna, pedia boleia ao primeiro que passava no caminho. O toque de gênio estava em tudo o que fazia e, sobretudo, na diversidade. O homem que foi convidado para dar palestras em todo o mundo porque dominava o russo, o castelhano, o francês, o italiano e o alemão, era o mesmo homem que fazia as meias solas para as botas que usava já velhas, mas que ainda hoje fazem parte da sua imagem. Recusou ser professor em Lisboa, mas foi professor em Faro, no liceu, e ensinou quase tudo. Ainda hoje, na cidade de Olhão, é possível encontrar antigos alunos seus de matemática, mas também de francês, de alemão, de história, de português ou de desenho. E ensinava dentro e fora da sala de aula. Ele, quando ia para Faro como professor licial, muitas vezes no regresso, vinha a falar com os alunos no comboio e outras vezes, porque o horário do comboio não era o mais conveniente, vinha a pé com os alunos, que são 10 quilómetros, não é? Falando dos mais diversos assuntos. Ele não foi só professor dentro da escola, foi um grande professor fora da escola, na rua. António Pina faz parte da Associação Cultural da Cidade, que está disposta a lutar para que Francisco Fernandes Lopes ganhe o lugar que merece na história do país, mas antes de mais na história da cidade, que sempre escolheu, mas que ainda hoje lhe deve uma estátua. O homem, que surpreendeu demais para ficar esquecido, foi festejado por muitos amigos, na maioria seus ex-alunos, que ainda hoje têm histórias na primeira pessoa. Reuniram-se no dia em que, se fosse vivo, faria 122 anos. Num ambiente de saudade, ouviram alguns pela primeira vez músicas para piano que compôs, para lá dos muitos episódios de uma vida que foi tudo menos banal. Na homenagem, para além de fotografias espalhadas pela sala, em cima de uma pequena mesa enfeitada com uma toalha vermelha, um par de botas pelos artrelhos. As botas, que não gostava de engraxar para não brilharem demais. As botas que são, no fundo, uma metáfora da sua forma de estar na vida. Almada Negreiros disse dele que estava no meio da primeira fila, e os que estão à frente disto tudo, hoje, continua à frente.